É típico de Janine assumir a culpa por tudo, concluir que os defeitos do bebê se deviam somente a ela. Mas as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para não admitir que as suas vidas não têm significado. Não têm utilidade, melhor dizendo. Não têm enredo. Eu li o conto da Aya. O livro O Conto da Aya foi escrito por Margaret Atwood e publicado no Canadá em 1985. Esse é um romance distópico. Em um futuro bem próximo, a taxa de natalidade da população cai drasticamente. Nascem cada vez menos bebês. As causas desse fenômeno não são totalmente esclarecidas. Culpam o lixo tóxico, armas biológicas, radioatividade, até mesmo a propagação de DSTs. De qualquer forma, a infertilidade cria um sentimento de desespero, de desesperança, que alimenta o fervor religioso da população. E isso é levado a um extremo. O governo dos Estados Unidos é derrubado e no seu lugar é instaurada a República de Gilead, uma teocracia cristã. Não existe mais liberdade de crença, as minorias são perseguidas, especialmente os homossexuais, e a moral religiosa passa a ter peso de lei. As mulheres em Gilead são divididas em espécies de castas. Existem as esposas, mulheres da elite, invariavelmente donas de casa. As martas, empregadas das esposas. E as aias, mulheres em idade fértil, exclusivamente destinadas à procriação. As aias vivem durante um período na casa das famílias mais ricas, e nessas casas, elas são sistematicamente estupradas. Quando engravidam, os bebês ficam com as esposas, e elas são enviadas para uma nova família. Esses estupros, eles são conduzidos como se fossem cerimônias religiosas, ganham até uma justificativa bíblica. A Bíblia, aliás, é utilizada para justificar todo tipo de atrocidade. E as aias são convencidas de que isso é o certo, de que a sua submissão é um ato necessário para salvar toda a humanidade, de que essa é a ordem natural do mundo. Esse é um dos livros mais perturbadores que eu já li em toda a minha vida, não tem outra forma de eu iniciar essa resenha. E provavelmente o aperto no coração que nós sentimos vem do fato de que nada do que nós lemos aqui soa realmente absurdo. Eu lembrei de várias coisas ao acompanhar essa narrativa. Eu lembrei da Simone de Beauvoir, que dizia que basta uma crise política, econômica ou religiosa para os direitos das mulheres serem questionados. Eu lembrei do Afeganistão, onde as mulheres votavam, frequentavam universidades, usavam minissaia na década de 60, até perderem todos os seus direitos devido ao extremismo religioso. Lembrei da Malala, que aos 15 anos de idade quase foi morta a tiros no Paquistão por defender o direito das mulheres de estudar. E do Sudão, do Egito, da Somália, onde as meninas têm parte do seu clitóris arrancado para que possam permanecer puras, não sintam prazer sexual. Quanto mais paralelos nós traçamos entre o universo do conto da Arya e o mundo real, mais assustadora fica a história. Para mim, o mais doloroso era pensar que a protagonista dessa obra pertencia à primeira geração de Aryas. Ou seja, ela conheceu o mundo anterior à Gilead. Ela era uma pessoa comum, que tinha um emprego, um marido, uma filha pequena, e de repente, tudo isso foi tirado dela. De todas as coisas que eu poderia falar sobre o conto da Arya, e tem muito o que ser dito, eu escolhi abordar aquela que pra mim é a maior de todas as violências, que é silenciar o oprimido. Na minha interpretação, esse livro aborda principalmente esse ponto. É interessante nós percebermos que aqui, praticamente todas as mulheres são proibidas de ler e escrever. Suas histórias não devem ser contadas. No caso das Aryas, é ainda mais cruel, porque elas perdem, inclusive, o direito de ter um nome próprio. E um nome é sempre o início de uma narrativa. Mas a protagonista, ela quer contar a sua história, como forma de eternizar as pessoas que ama, né? Expor a sua visão de mundo. Ela quer falar pra ser ouvida. E ela faz isso. O conto da Arya é narrado em primeira pessoa. Como ela não tinha meios, né? De contar a história durante os eventos narrados, não tinha papel e caneta à disposição, nem mesmo alguém com quem conversar, nós intuímos que ela está narrando em um momento futuro. E nós percebemos que ela tem dificuldades, né? Às vezes ela se atrapalha, se confunde. Ela não consegue lembrar exatamente o que aconteceu com ela. Como exemplo, eu vou citar uma passagem sensacional, que é a primeira vez que a Arya está no quarto do Nick, o motorista da família. O mesmo evento é narrado três vezes, com sutis diferenças. Mas essas diferenças revelam uma imensidão de significados. Particularmente, os trechos que me chamaram mais atenção foram aqueles em que nós percebemos a cultura de Gileade sendo introjetada na mente da Arya. Como quando ela se surpreende ao ver turistas japoneses de saias, né? Se desconcerta. Ou quando ela sente simpatia pelo comandante, o homem que a violenta regularmente. Em todas as situações, nós temos vislumbres, né? Relanças do seu universo íntimo. Existe uma certa tendência nossa em valorizar a voz épica, erudita, sobre a voz comum. Como se o olhar da Arya fosse limitado. Como se ela não fosse capaz de fornecer informações o suficiente sobre o universo narrado. Como se tivesse menos valor. E isso é muito triste, porque existe muita beleza nesse relato. Justamente por pertencer a uma Arya, por ela ter reconquistado o poder de narrar. E é por isso que eu acho o final desse livro brilhante. Sem dar muitos detalhes, existe um epílogo aqui, em que a versão da Arya é colocada em xeque. Ela é desacreditada por ser comum, por ser mulher, por não ser uma fonte oficial. Ela é novamente silenciada. E a mensagem disso é muito forte. Algumas coisas são difíceis de mudar, mesmo com o correr dos séculos. Alguns preconceitos, eles são enraizados, latentes. E acabam por se tornar embriões para que a história se repita. Esse livro mexeu demais comigo. E, nossa, eu recomendo muito essa leitura para vocês. Se eu puder, recomendar apenas um livro esse ano, que seja o conto da Arya. Coloquem na lista de leituras. Passem na frente de outros livros, sabe? Lejam como prioridade. Porque é uma história terrível, necessária, deslumbrante. E eu quero muito, muito que vocês leiam. Saiu recentemente uma série baseada nesse livro, o conto da Arya, produzida pelo canal de streaming Rulu. O Rulu é concorrente do Netflix. Ainda não tem no Brasil. Mas dá para achar a série com facilidade na internet. E a série também é maravilhosa. Ela amplia o universo do conto da Arya. Fica aqui também a recomendação. Eu sei que muita gente já leu esse livro. Então, se vocês já leram, escrevam aqui comentários. Eu vou adorar discutir com vocês mais sobre esse livro. Sério, o conto da Arya. Eu ainda vou precisar de mais alguns dias para digerir tudo o que eu ouvi. Um grande beijo. E até a próxima. E até a próxima.